e aí beleza pessoal do chanel o seu nome é o joguinho aqui hoje é o robozarro novo jogo da iastasia soft iastasia eastasia soft agradecer eastasia soft pelo código do jogo muito obrigado por ter dado o código para nós e bora para os mil g e bora para os mil e ver qual que é que é isso aqui gosto do chanel o 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 caiu o 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 cc referência bibliográfica bibliográfica a única referência que eu fiz ontem quem está bêbado é tua eu nem bebi eu nem bebi vou até beber agora vou até tomar uma Itália da mesa que mesa da mesa que mesa ontem você deu sinal eu dei sinal não sou semáforo eu não sou semáforo não lembro mesmo não lembro nada de ter falado mesmo ontem não lembro nada de ter falado mesmo não lembro nada de ter falado mesmo o 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